Olá pessoal, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Amanda Raimundo e hoje damos continuidade à terceira temporada do Cultura em Casa. Trago para vocês uma proposta de partitura coreográfica. Eu já estou aquecida, então peço para quem se animar a fazer em casa que faça aí um aquecimento de sua preferência, beleza? Trouxe uma música para acompanhar, ela é dividida em três tempos, então vai ficar assim. Peço paralelos, beleza? Na largura do quadril, vai subir os dois braços, um, dois, três. Virou lá para cima e virou para o lado direito, desceu os dois braços, dois, dois, três. Virou para o lado esquerdo, subiu. Três, dois, três. E flexionou as duas pernas. Quatro, dois, três. E cinco, dois, três. Seis, dois, três. Beleza? Essa é a introdução. Vou continuar, tá bem? Vai começar a música aqui, ó. Um, dois, três. Três, dois, dois, três. Três, dois, três. Quatro, mão no chão, escorrega lá atrás. Dois, três. Cinco, volta as pernas. Dois, dois, três. Sobe a cabeça. E seis, dois, três. Um pulinho. Sete, dois, três. Oito, um passo. Dois, outro passo. Três. Beleza? Até aí? E aí, continuando. Foi lá, para o lado esquerdo. E um, dois, três. E aqui, ó, vai subir a cabeça, ó. Dois, dois, tá? Da diagonal frente. Vai lá para a diagonal fundo. Faz uma meia lua, tá? Dois, dois, três. Passo. Três. Esse movimento, ó. Três, dois, três. Alonga o braço para as duas diagonais, frente e fundo. Um, quatro. A gente vai fazer um abraço, ó. Quatro e um girinho. Dois, três. Beleza? Cinco. A gente vai fazer esse movimento aqui, tá bem? Vou acabar de costas. Quatro, dois, três. Cinco. Alonger. Dois, três. Seis. Atitido. Dois, três. Sete. Escorregou lá atrás. Dois, três. Oito. Pisa a perna esquerda, mão direita. Pisa a perna direita, mão esquerda. Oito, dois, três. E um, dois, três. Dois, subindo a mesma ponta. Dois, três. 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 Caminha para trás. Dois. Três. Descendo o braço. Quatro. Ó. Quatro. Dois. Três. Tá? Cinco. Pisa com a esquerda. Cinco. Vai passar a direita na frente bem rápido, tá? Cinco. Dois. Três. Para o que joga no fundo. Beleza? Seis. Acentua aqui a meia ponta, ó. Com a esquerda. Seis. Dois. Três. Virou. Joga na frente. Respira o braço. Tenha um assento aqui agora. Sete. Beleza? Faz sete. Um contratempo aqui com as pernas. Dois. Três. Tá? Então, sete. E vai fechar a guarda aqui. Tá? Fechou a guarda. Então, sete. Dois. Três. E vamos fazer um rabo de arraia aqui, ó. Oito. Dois. Três. Pare de frente. Quarta posição. Pernas flexionadas. Beleza? Oito. Dois. Três. Só respira o braço agora. Um. Dois. Três. Dois. Dois. Três. E aí, a música vai reiniciar. Um. Dois. Três. Dois. Dois. Três. Três. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Cinco. Dois. Três. Dois. Seis. Dois. Três. Sete. Dois. Três. Oito. Dois. Três. Beleza? E aí, começa a música de novo. Um. Dois. Três. Dois. Dois. Três. Troca a perna e troca o braço. Tá bem? E aí, a música reinicia novamente. E aí, um. Dois. Três. Bruna pra cima. Dois. Dois. Três. Três. Dois. Três. Quatro. Atrás. Quatro. Dois. Três. Cinco. Subiu a mão esquerda. Dois. Três. Seis. Dois. Três. Olhou pra frente. Sete. Dois. Três. Beleza? Até aí? Vamos fazer uma vez com a música contando, então? Vamos lá? Respira. Só um momento. Vou fazer contando junto com a música. e depois a gente faz com a música sem contando. Tá bem? É mais rápido, tá, gente? Então, vamos assimilando aí cada movimento. Beleza? Vamos lá. Dois. Dois. Três. Três. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Cinco. Dois. Três. Seis. Dois. Três. Um. Dois. Três. Dois. Dois. Três. Três. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Cinco. Dois. Três. Seis. Dois. Três. Sete. Dois. Três. Oito. Dois. Três. Um. Dois. Três. Dois. Dois. Três. Três. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Cinco. Dois. Três. Seis. Dois. Três. Sete. Dois. Três. Oito. Dois. Três. Um. Dois. Três. Dois, dois, três. Três, dois, três. Quatro, dois, três. Cinco, dois, três. Seis, dois, três. Sete, dois, três. Oito, dois, três. Um, dois, três. Dois, dois, três. Um, dois, três. Dois, dois, três. Três, dois, três. Quatro, dois, três. Cinco, dois, três. 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, gente? Respira. Vamos tentar agora sem contar. Beleza? Mais um momento. Vamos lá? Vamos soltar. Vamos lá? 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 Vamos lá?